O verso 1, depois o verso de número 11, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, verso 11, e aconteceu que pouco depois, irei-lhe a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção que eu quero me concentrar, a partir do versículo 11, nós vamos dar um pulinho, a cidade de Naim, uma cidade que traz consigo um nome que expõe a tranquilidade, um ambiente tranquilo, pacato, suave, é mais ou menos a conotação do nome dessa cidade. Nessa cidade, um rapaz morreu, ele era filho de uma mulher viúva, que já não podia contar com a proteção, com a provisão de seu marido. Dificilmente viúvas, se casariam de novo. Havia uma série de restrições, no que diz respeito a isso. Além de viúva, essa mulher agora, perde seu único filho. Eu não sei qual é a idade do rapaz, aliás, isso não interessa. Não interessa do que ele morreu. Nós precisamos estar focados no que a Bíblia quer nos transmitir. E hoje é que, como na maioria das vezes que a Bíblia fala de filhos, ela fala de futuro, de perspectiva para o amanhã. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma mulher que perde um pouco de seu presente quando perde seu marido, mas perde todo o seu futuro quando perde seu filho. A perda do filho dessa mulher, expõe essa mulher agora a lei dos judeus, de ter que conviver e contar com a misericórdia. Se fosse no Velho Testamento, ela deveria contar com o resto de tudo aquilo que as pessoas plantavam. Agora ela precisa contar com donativos de algumas pessoas piedosas, que ao descobrirem a situação dela, ajudem porque ela precisa da compaixão das pessoas. Porque ela não tem como se manter sozinha. É esse ambiente que essa mulher está vivendo, ao preparar seu filho para ser sepultado. Esse menino é velado. Ele está sendo preparado, o sepulcro está aberto, pronto para receber este rapaz. O que a Bíblia está dizendo é que uma mulher está pronta para enterrar seu futuro, para ver seu futuro descer à sepultura. Mas que tranquilidade é essa? Que ambiente tão tranquilo é esse que faz com que uma mulher tenha tantas dores, numa cidade como essa, num ambiente como esse? Me parece que o nome não cabe muito bem dentro da situação que essa mulher está vivendo. O que vai ser da vida dela agora? Provavelmente muitas perguntas, muitas interrogações permeiam sua mente. Por que isso acontece comigo? Por que justamente eu? O que eu fiz para merecer isso? Mas se enfrentarmos adversidades, problemas e crises, que inevitavelmente esse tipo de pergunta acaba saltando ao nosso coração. Por quê? Porque o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, os meus negócios, por que as coisas acontecem conosco? Não há resposta para isso, querido. E talvez a melhor maneira de entender isso é buscar elevar um pouquinho a nossa mente para entendermos que quando o assunto é Deus, essa carne importa para Ele pouco. Eu não vou dizer que não importa nada não, porque importa um pouco. Mas quando você ver alguém morrer, quando você ver principalmente a partida de alguém, pergunte para quem essa pessoa morreu. Porque essa pessoa morre muitas vezes para nós, e apenas para nós, mas não para Deus. entender o agir de Deus para nós é muito difícil, a pequenez de nossa mente nos limita a tudo isso. Mas eu imagino a dor desta mulher, é uma inversão de valores aqui. Nós criamos filhos para que eles nos sepultem, e não para que nós venhamos sepultá-los. Mas não tem jeito, a cova está aberta, o menino precisa ser sepultado. É só uma questão de horas, e ele entra em decomposição. Não tem o que fazer. Então se prepara ao enterro. Isso. O menino é velado, é preparado e pronto. Coloca o menino no esquife, no caixão, numa estrutura, cuja qual ele pudesse ser carregado, de sua casa, até o sepulcro. Onde isso? Num lugar tranquilo como Nain. Tranquilo para quem? Para algumas pessoas, mas não para todos. Porque nem sempre a vida é tranquila para todos ao mesmo tempo. Hoje muitos de nós estamos aqui e não está tranquilo para você. Hoje muitos estão aqui e estão sofrendo. Estão preocupados. Quer com seus negócios, quer com seu casamento, quer com as suas finanças, com a sua saúde. Inevitavelmente, mas também temos que entender que há tranquilidade para muitos. Muitos hoje estão são, estão com um casamento legal, estão com seus filhos em rota de expansão, estão com suas economias equilibradas, estão firmados na rocha em sua fé. Mas me parece que quando a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, é exatamente isso. É para que nós possamos entender que o dia que alguém estiver caído, nós precisamos estar de pé para ajudar essa pessoa a levantar. E não se glorie disso. Porque é só passar o tempo e você vai estar caído. E aquele cujo qual você levantou ontem, vai ser aquele que vai te levantar amanhã. A vida é desse jeito. Mas ela está preparando. Como eu disse no verso 1, Jesus estava em Cafarnaum. Me parece que, ao contrário da tranquilidade de Nain, Cafarnaum traz a conotação do vilarejo da misericórdia. Do ambiente, onde há um intuito de melhorar a vida dos outros, de se importar com outras pessoas. Talvez isso é por isso que Jesus escolhe um local com esse tipo de nome. Um nome que inspira consolo, cuidado, carinho, respeito e algumas coisas estão envoltas. Quando nós vamos observar o nome Cafarnaum. Só que Cafarnaum fica nada mais, nada menos que 52 quilômetros de Nain. É longe. Talvez dois ou três dias de caminhada até lá. Jesus reside em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, onde ele cura a filha de Jairo. Onde ele tem um encontro com o centurião. Cafarnaum é um ambiente de milagres contínuo, porque lá Jesus está presente. Mas o motivo pelo qual Jesus se dirige a Nain, por que passar por Nain? Provavelmente ele está saindo do norte e indo para o sul em direção a Jerusalém. E ele vai passar pela cidade tranquila, que não é tão tranquila assim para uma mulher que está indo sepultar seu futuro. Para uma mulher que está vendo seu futuro e literalmente para o buraco. É isso que está acontecendo. Mas é muito importante nós olharmos esse texto. Porque eles vão se encontrar no caminho. Na porta de Nain, basicamente é o que diz o texto. Depois você lê. Onde a morte está saindo. E a vida está entrando. Quando nós olhamos para esse contexto. O que vamos olhar é Jesus trazendo consigo uma multidão. Pessoas vêm com ele. E todos os tipos de pessoas. O texto diz que vêm com Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. E vamos imaginar que tipo de pessoas andam ao nosso redor quando nós estamos ganhando. Vamos imaginar agora quando o carro está legal. A saúde está boa, o dinheiro está bom. A casa é espaçosa. O churrasco é semanal. Vamos imaginar que tipo de gente nós temos perto de nós. Quando estamos vencendo. Provavelmente há um número grande de pessoas querendo estar conosco. Mas cuidado. Porque é só essas coisas irem embora que pessoas começam a atravessar a rua. Para não encontrar com você. Bastam descobrirem que você está com dificuldade. Que elas muitas vezes se distanciam com medo de serem abordadas. E que você peça a elas algum tipo de ajuda. Vem Jesus em volta. E quem é ele? Ele é a vida. Quem é ele? Ele traz consigo os milagres. Um cenário sensacional. É o que acompanha. E ele vem conduzindo sua comitiva diante da porta da tranquilidade. Que de tranquilidade não tem nada. Pelo menos para essa mulher. Por quê? Porque hoje a igreja pode ser um ambiente tranquilo. Por que Nain não pode ser aquela porta? Por que hoje a porta da igreja não pode ser chamada da porta de Nain? A igreja que deveria trazer consigo o ambiente de tranquilidade. Mas não é isso que você vive hoje. O que você vive é a apreensão. A preocupação. A dor. Quando olhamos para esse ambiente nessa porta. Esses dois mundos. Eles vão colidir. Eles vão se encontrar. E eles são muito opostos. Por quê? Porque com Jesus provavelmente vem a música. Com Jesus vem a alegria. Com Jesus vem a festa. Mas o que vem do outro lado? Um funeral. E se um funeral encontra-se com uma festa. Eu trabalhei muitos anos no comércio aqui na Praça da Mantiqueira. E eu sou da época que. Quando um. Uma comitiva fúnebre passava. Nós do comércio. Abaixávamos a meia porta. Quando não fechávamos totalmente em solidariedade aos familiares. Sim. Porque inevitavelmente a tristeza. Ela ofusca um pouco da alegria. Não faz sentido você estar rindo. Enquanto alguém está. Chorando. Perdendo. Então Jesus vem envolto numa multidão. Que está feliz. Por quê? Porque ele está presente. E que tipo de pessoas. Eu separei alguns aqui que deviam estar junto com Jesus. Curioso. Porque curioso tem tudo quanto é lugar. O que eles querem? Informação. Para quê? Para repassarem. WhatsApp. Instagram. Twitter. Certo? Os curiosos estão aí até hoje. Tem gente que vem na igreja só de curiosidade. Para saber como é que é. Nossa. É preta. Nunca imaginei. Nossa. Tem luz. Nossa. Nossa. Sim. Porque. Quando você vive perto da sua vida. Tem gente que só quer ver. Por curioso. Quer conhecer sua casa. Para saber onde tu mora. O que tu tem. Se a casa é boa. Se é ruim. Se é pequeno ou grande. Hã? Pare para pensar. Perto da sua vida. Sempre vai ter curioso. Quer você esteja uma vida boa. Ou ruim. Se prepare para eles. Jesus também tinha Saturno. Os curiosos. Pertinho dele. Segundo. Os invejosos. Também se prepare para. Tem povo que tem uma inveja. Sabia disso? De que? De tu. Mas eu não tenho nada. Pois é. Do seu nada. Tem gente que tem inveja. Porque não pensa que inveja tem a ver com bens materiais. Só não gente. Inveja. A pessoa tem inveja do seu sorriso. Da sua felicidade. Do seu corpo. Do seu cabelo. Do seu dente. Porque quem tem inveja. Tem inveja. De qualquer coisa que você tiver. De bom. Que ele não tem. Então você tem que aprender a lidar com? Invejosos. Como é que ele se manifesta? Normalmente botando defeito. Nossa. Ela é rica. Mas é gorda. Certo. É bonito. Mas está doente. Vai morrer. Lidar com gente é o maior barato. Então devia ter uns invejosos. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso é demônio. Por isso que ele faz milagre. Esse tal de Jesus. Os curiosos falando. Sério? E os invejosos falando. Sim. Isso é Beuzebú. Lúcifer. Isso é tudo junto. Corcha. Ele disse que veio do céu. Mas foi lá de baixo. Terceiro grupo que tinha ao redor. E tem. Os admiradores. Tem gente boa no grupo também. Uma turma que gosta de tu. Sim ou não? Não tem só gente ruim não. Tem uma turma maneirinha. Não são muitos. Mas tem. Eu imagino, né? Aquela turma lá. Que admirava Jesus. Sim ou não? Sim. Pé de Jesus também tinha um necessitado. É. Porque perto dos tubarões sempre tem os peixes pequenos. A turma que precisa de uma atenção. Precisa de um cuidado. Queria um milagre. Estão andando atrás de Jesus. Por quê? Porque estão doentes. Estão afim de cura. Porque estão solteiros. Estão afim de casar. Porque estão casados. Estão afim de quê? Ficar solteiros. Não faz isso não. Virei até profeta agora. Então tem necessitado. Sim ou não? Sim. No grupo de Jesus também tinha os comprometidos. Aquela turma que estava com ele. Engajado já no projeto há muito tempo. Deixaram sua profissão. Deixaram seu barco. Suas coisas. Porque sempre vai ter gente perto de você com nível de comprometimento alto. Talvez seja meio confuso para vocês se decepcionarem muito com os invejosos e acabar colocando comprometidos no mesmo círculo que os invejosos. Tem gente que tem muita dificuldade de identificar essas pessoas. Tinha também os indiferentes. O que é o indiferente? Aquele que não sabe nem o que está fazendo. Você é curioso? Curioso nada. Invejoso? Inveja de quem? Comprometido com nada. Não admiro ninguém. Estou precisando de nada. Então o que você veio fazer aqui? Não sei. Eu sei que vim. Por que eu vim? Eu não sei. Tem gente em velório assim. Tem gente em festa assim. Você é parente de quem? Do noivo. Mas aqui é aniversário de 15 anos. Você não sabe nem o que está acontecendo no ambiente. Para para pensar. Tem gente que não está nem aí para nada. Acaba o culto. Você pergunta como é que foi o culto. Foi. Acabou agora. Pregaram o quê? Pregou. Pregou. O importante é que pregou. Eu não escutei, mas entrou em mim assim mesmo. Porque tem gente que não está nem aí. Você conhece alguém desse tipo? Tem gente assim. Certo? E não se aborreça. Porque tem todo tipo de gente. E essa turma vem com quem? Com Jesus. Tinha indiferente perto dele? Comprometido? Necessitado? Admiradores? Invejosos? E curiosos? E lá vem Jesus. Como é que ele vem? Vivendo a vida dele, gente. Isso é que é maneiro. Que Jesus está falando que não interessa quem está do seu lado. Você tem que aprender a viver com todo tipo de gente. Pelo amor de Deus. Aprenda a viver em qualquer tipo de situação. Por quê? Porque Deus é conosco. Então, para de ficar. Jesus está lá, a turma feliz. E vem ele entrando em Naim. Quando, de repente, quem é que vem saindo? A mulher. A dona lá. Não sei nem o nome dela. O que é que ela está trazendo? Seu futuro. E seu futuro não é bom. O cheiro dele já não é dos melhores. Seu futuro está morto. Seu futuro vai para o buraco. Mas ela mora onde? Num lugar que tinha tudo para ser tranquilo, mas não é. Numa situação que deveria ser totalmente favorável. Mas não é. Mas sabe o que o texto diz? Que eu acho mais legal? É que vem a mulher também com uma grande multidão. Está escrito, depois você vê. Jesus não está andando com a multidão? Sim ou não? Mas a mulher também tem uma multi? Isso. Ela é um pouco diferente da de Jesus. Eu destaquei aqui alguns. Algumas qualidades. Que eu acho que vale a pena. Alguns adjetivos. Não o velhor tinha curioso? Sim ou não? Claro. Sempre tem. Morreu de quê? Por que seu casamento acabou? Por que você faliu? Tem gente que quer saber. Fazer autópsia. Tem informação sobre o que aconteceu. Ele não está nem aí. Ele só está curioso para falar com os outros. E às vezes nem presta atenção e fala errado. Então tinha uma multidão que provavelmente estava junto com a mulher. Por quê? Porque tem um enterro acontecendo. Estão saindo da cidade levando um menino. Nossa. E essa mulher é viúva. E o futuro dela? Já era. Na multidão que vinha com ela. Também tinha. Comprometido. Sim ou não? Claro. Gente que está chateada que o garoto morreu. Nossa. Menino novo morreu. Coitado dela. E agora? Poxa. Vamos ter que ajudar. Vamos dar uma cobertura. Devia ter. Tinha também os indiferentes. Aqueles que não sabem quem morreu. De quem morreu. O que está fazendo. Vai num velório hoje. Pus para mim nesse cemitério. Você vai ver lá um bebum. Conhece não. Morreu de que? Não sei. Por que você está triste? Vou beber porque o cara morreu. Porque tem gente que não está nem aí. Nessa multidão. Provavelmente não tinha invejoso. Pelo menos a multidão do defunto. Não devia ter. Ninguém quer trocar. Nossa. Que inveja dele que morreu. Normalmente essa classe. Eu acho que ela faltou. Ela está do outro lado com Jesus. Querendo fazer o que ele faz. Querendo ser o que ele é. Essa turma está toda lá. Beleza. Eu só quero que você entenda. Que aqui está a tristeza. Aqui está a alegria. Aqui está a morte. Aqui está a vida. A porta está aqui. E essas duas histórias. Vão se encontrar. O príncipe da vida. Vai passar. Ele vai ter contato com a história desta mulher. Ele vai dar uma olhada para o futuro dela. Ela aí vai dizer. Não vai terminar desse jeito. Porque eu vou entrar com providência na sua vida. Mas a sepultura está aberta. Não tem mais jeito. O cheiro não é bom. Não interessa o que as outras pessoas falam. Eu cheguei na sua vida e pronto. O texto diz que quando as duas multidões se encontram. Provavelmente. A multidão. Da dor e da morte. Que é invadir o coração. Da multidão que vem com Jesus. E ele não vai permitir que isso aconteça. Jesus não vai permitir que a tristeza daquele outro grupo tome o coração da turma que vem com ele. A morte não vai transformar seu grupo. Não. Quando as duas se encontram. Bota para mim. Verso 13. Põe para mim. 7 e 13. Vendo-a. Vendo-a. Jesus olhou. Para ela. Já passaste por um mendigo. E fingiu que não viu. Já teve alguém batendo a janela de seu carro para te vender uma balinha. E você fingiu que não estava vendo. Já aconteceu alguma situação cuja qual você optou por desviar o olhar. Pois é. Muitas vezes. É isso que acontece. É só isso. Não estou desqualificando você porque você fez isso não. Às vezes você não quer a bala. Não quer o cara que limpa o seu. Não é isso. Eu só estou te mostrando. Que quando Jesus. Viu a situação. Vindo na direção dele. Ele vendo-a. Olhou para ela. Viu que ela era uma viúva. Descobriu que aquele era seu único filho. Descobriu que uma sepultura estava aberta para receber o menino. Então vendo-a. Ele não fica indiferente. Porque indiferença dói demais da conta. Pior do que sofrer um drama é sofrer um drama sozinho. Não tem ninguém. Se alguém está enfrentando um problema sério. E você sabe que o problema existe. Não diga. Que o problema não existe. Diga para a pessoa. Eu vou lutar com você. Tem gente que a pessoa apresenta um problema. E você. Eu vejo gente dizer para ela. Calma rapaz. Isso não existe não. Como não existe? Se eu tenho um laudo. Como não existe? Se eu tenho provas materiais que existem. Então diga para a pessoa. Eu vou enfrentar isso junto com você. Você está sozinho. Pode contar com as minhas orações. Pode contar com os meus recursos. Nós não podemos negligenciar problemas. Porque isso não acalenta ninguém. Jesus vendo. Moveu-se de íntima compaixão por ela. Olhou a situação dela. E não passou. Por indiferente aos olhos dele. Eu não sei se você já enfrentou problemas sérios. Onde, preste atenção, você até teria gente para te ajudar. Se você tivesse coragem de contar. Mas às vezes é tão sério. É de foro tão íntimo. Que você sequer consegue ajuda. Porque você tem vergonha de dizer para alguém o que está acontecendo. Pensa numa situação dessa. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está endividado. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está impotente. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está doente. Que você está desempregado. Que você precisa de uma cesta básica. De uma ajuda. É verdade. Pessoas muitas vezes não são ajudadas. Não porque a ajuda não existe. Mas porque a dor é tão grande. De compartilhar. Que elas preferem ficar com a dor da necessidade. Jesus olhou. Fez a leitura. Como ele descobriu. Eu não sei. Eu não sei. Para mim. Para mim. Jesus perguntava. Sabe. É só isso. Tem gente que acha. Ah, ele viu o paralítico. E sabendo que ele estava assim. Há 38 anos. Diz. Quero ficar são. Eu não penso desse jeito. Para mim. Jesus parou. E perguntou. Por que aquele cara está daquele jeito? Quanto tempo ele está assim? E aí alguém diz. Ah, cara. Ele está paralítico aí. 38 anos. Que ele é paralítico daquele jeito. E basicamente todos os dias. Alguém vem. Traz ele aqui. E coloca de manhã. Eu fico imaginando. O paralítico. Vendo que alguém. Tão importante. Quanto Jesus. Parou para saber. A história dele. Como é legal. Quando alguém se preocupa. Com o que nós estamos atravessando. Como é gratificante. Quando alguém quer saber. Qual é a nossa doença. Há quanto tempo nós estamos assim. Qual é o nosso problema. Se pode ajudar alguma coisa. Jesus vendo-a. Moveu-se de íntima compaixão. E olha para ela. E diz o que? O que ele diz? Não chora. Pô. Aí já é demais. Não é Jesus? Fala sério. Sou viúvo. Estou enterrando meu único garotinho. Me dá pelo menos o direito de chorar. Aliás. Diga-se de passagem. O senhor deveria. Chorar comigo. Porque a Bíblia diz. Alegrais com os que. E chorai com os. Que choram. O senhor me diz. Para eu não chorar. O final desse versículo. Para mim. É extraordinário. Até porque. Para mim. O não chores. Tem uma colotação. Aliás. Tem diversas. Jesus poderia dizer assim. Ô dona. Não chora não. Molenga. Morreu. Morreu. Amanhã faz dois dias. Ele poderia dizer assim. Pô. Não chora não. Não chora não. Não chora não. Pô. Chato. Pô. Morreu. Novo. Não é dona? Mas não foi nem de um jeito. Nem de outro. Me parece que o que Jesus está dizendo para ela. É algo assim. Não chora não. Dona. Fica tranquila que eu cheguei. Fica tranquila que o que ninguém pode fazer por você. Eu posso fazer por você. Não. Aquele não chore que chega com segurança. Sabe. Aquela pessoa que está chorando. Porque está devendo cem reais. E não consegue pagar. E tu chega. Pensa. Como é que tu chega? A pessoa. O que é que foi? Eu devia ser. Não chora. Cheguei, morreu. Eu tenho. É aquela pessoa que chega para resolver. Às vezes pode até chorar antes. É. Porque Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Chegou para ressuscitar e chorou, 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 chorou. Alguém falou. Nossa, como ele gostava de Lázaro. Alguém falou. Se gostasse, tinha vindo antes. Pare e pense. Ele agora fala para ela. Não. Não. Mas olha o verso seguinte. Chegando se tocou o esquife. Bom, agora o problema vai ficar pior. No verso 13, ele diz para ela o quê? Não chore. No verso 14, ele... Toca no defunto. Fala comigo. Toca no defunto. Bota aí para mim o texto de números, por favor. 19 e 11. Dá uma olhadinha no que Jesus acabou de se meter. 19 e 11. Aquele que tocar algum morto, cadáver, né? De algum homem, imundo será por sete dias. Pode continuar com o texto. Ao terceiro dia, se purificará com a água e ao sétimo dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo. Ao sete... Presta atenção. Jesus acabou de tocar num... Sim ou não? Ele ficou? Impuro, segundo a lei. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? No verso 13, ele diz para a mulher, não chore. No verso 14, ele não fala mais com a mulher. Ele põe a mão no problema dela. E quando ele põe a mão no problema dela, o problema dela passa a ser problema... Dele. Porque agora ele está sete dias... Impuro. Pastor, o que é isso? Isso é Deus dizendo que nível de comprometimento ele tem com o que você está passando. Alguém colocaria a mão nesse defunto? Sim ou não? Mas ele colocou. Colocou a mão no defunto. Que vinha passando. Eu gosto disso, porque me parece que o texto diz que a mulher vem andando na frente do cortejo. Porque para uma mãe vir andando atrás é terrível, porque ela vai olhando para o defunto o tempo inteiro. Então, me parece que ela vem na frente para não ficar olhando o filho morto. Então, lá vem ela chorando, 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 chorando. Ai, meu Deus, meu menino morreu, morreu, morreu. Já era. Meu futuro, estou lascada. Aí chega o chefe dos crentes. Diz, calma dona, todos os problemas se acabaram. Cheguei dona. Não chora. Ela fala, não. Falar é mole. Aí vem passando o defunto carregado, obviamente. Certo? Vem passando o defunto. Parece ter walk dead. Vem passando o defunto. Jesus, então, toca no defunto. E aí o pessoal parou. Falei, o que que tocou no defunto? Agora o negócio ficou feio. A turma que estava com ele, afasta dele que está em puro. E agora? O que que pode? Aí ele começa a conversar com o defunto. Aí o problema vai ficando pior. Porque parece coisa de parente desesperado. Oh, você não podia morrer. Oh, meu Deus do céu. Aquela coisa de... Gente que sente pouca dor, mas aparenta muita. Para valorizar o defunto. Já viu aquelas mulheres que o marido morre de... Nunca mais eu quero um homem. Antes do período da purificação dos sete dias. Já tem comando para o quartel. Você está rindo, não é? Esse pessoal que diz que não casa nunca, normalmente é o que casa primeiro. Aquele que diz assim, eu caso logo depois. Normalmente vai virar freira. Mas Jesus começa a conversar com o defunto. Olha que coisa. Todo mundo parou. Tanta gente para Jesus conversar. E Jesus falou o que com o garoto? E disse ao... Ao jovem. O jovem está morto, gente. Só que se o jovem estiver morto, Jesus está... Me ajude aí. Impuro. Se o menino estiver morto, Jesus está impuro. É o santo ficando profano. Jesus então olha para o menino e fala o quê? Levanta-te. Não, pensa agora. Nós no... Num cortejo. Lembro de curioso. Os que ficam perto. Invejoso. Aquela patota toda. Quando Jesus toca, está todo mundo olhando. Mas quando o defunto levanta... Aí eu acho que diminuiu. A população ao redor do ambiente. Porque se eu confesso a você, eu creio em Deus com toda a minha força. Um dia eu vou morar no céu. Mas se eu estou em um velório que o defunto senta... Aí eu vou ver de longe. Eu não é verdade? Isso sou eu. Se você é corajoso, fica. Beleza, beleza, beleza. Eu não assisto nem filme de fantasma. Jesus fala com o menino... Levanta-te. Vamos ver o quê que aconteceu. O defunto se sentou... O defunto se sentou... E começou... A falar... A Bíblia é muito engraçada. Pensa. O cara estava morto. O golinho... Está sentado falando... Nossa, que frio. Nossa, esse óleo que passaram em mim para o sepultamento. Nossa, a gente não estava morto não, gente. Nossa, o que é isso? Pare para pensar. Não ri não que eu estou falando de velha hora. Começou a falar... Jesus pega o defunto e entregou quem? Porque ninguém mais aceitaria. A única que eu vou pegar esse menino pela mão... É a mãe. Porque qualquer outro... Não vai você sozinho para casa. Menino, vai. Vamos ver se você chega vivo lá. É ou não? Pare e pense. Pastor, o que você está querendo? Eu estou querendo mostrar a você... O nível... De comprometimento... De comprometimento... Que ele tem. Eu estou dizendo para você... Que seu futuro hoje é este menino. E que talvez... Ele não seja tão tranquilo como você... Gostaria que fosse. Que talvez lhe falte companhias... Familiares... De amigos... Mas eu não posso sair daqui... Sem lembrar você... Que ele disse... Estarei convosco todos os dias... Até a consumação do século. Ele nos deu a garantia... Que não apenas iria... Como grande parte das pessoas... Às vezes fazem... Quando se deparam com um problema... Utilizam a voz... Não, eu te ajudo... Não, eu estou com você... Não, ele disse isso... É verdade... Mas quando o problema passou... Ele botou a mão do problema... E quando ele toca... Aquele esquife... Escute... O problema deixa de ser... Simplesmente da mulher... E passa a ser dele também... Aí as coisas mudam de figura... Porque a mulher tem um problema... Que não pode resolver... Mas Jesus se depara com um problema... Que ele pode solucionar... Eu não sei o que você precisa hoje... Eu só sei de uma coisa... Ele pode fazer por você... O que ninguém pode fazer... Ele pode trazer seu futuro à tona... Ele pode fazer o túmulo ficar vazio... E aliás... Não sei por quanto tempo ficou... Porque uma outra pessoa... Deve ter sido enterrada... No túmulo... Que era para o menino... Mas o menino não foi... Porque Jesus entrou com providência... No que diz respeito... A mãe dele... Agora... A mãe... Volta... Pensa... Ó... Jesus está indo para a cidade... A mulher está indo para o sepulcro... Com o seu filho... Jesus encontra-se com ela... Ela pega o menino... O caminho do sepulcro... Não é mais... A rota dela... Ela pega o menino... E vai para casa... Na mesma direção... Que Jesus... Talvez atrás... A frente... Eu não posso te precisar... Isso... Mas eu quero te mostrar... Que quem tem futuro... Está andando na mesma direção... Cuja qual Jesus está indo... E quem não tem futuro... Caminha sempre na direção oposta... Dele... Jesus entra nesta cidade... E todos ficam maravilhados... A conversa é um profeta extraordinário... Chegou em nosso meio... Está agindo a favor... Mas como é que eu sei disso... Pô cara... Eu estava no velório... Eu estava no cortejo... Eu vi o menino morto... Não é brincadeira... Aquele menino... Ele voltou para casa... Com vida... A minha pergunta... É... E eu termino aqui... O que Jesus tem feito... Na sua vida... Que dá para os outros verem... O que ele tem feito... Na sua vida... Para que outras pessoas... Digam... Olha que grande profeta... Jesus é... Mas por que ele era... Um grande profeta... Por que que ele era... Um grande homem... Por que que ele era... Tão poderoso... Porque... Olha para mim... Eu preciso que você... Descubra quem eu era... Eu preciso que você... Descubra onde eu estava... Eu preciso que você... Saiba... Qual era o resultado... Dos meus exames... Eu preciso que você... Converse com o meu advogado... Para que você... Consiga entender... O problema que estava... Os meus negócios... O meu casamento... Sério... Sua vida estava desse jeito... Realmente... Ele é poderoso... Ele é poderoso... Ele é poderoso... Para abrir a madre... Daquela mulher... Que fez uma campanha... Para ter um filho... Ele é poderoso... Para curar... O câncer... De um irmão... Que já estava sentenciado... De morte... Esse mesmo Jesus... Que saiu... De Cafarnaum... Para ir a Betânia... Ele saiu do céu... Para vir aqui... Nessa noite... Na presença... Do Espírito Santo... Para agir a seu favor... Eu não sei o que você precisa... Do menor... Ao maior problema... Ainda que o problema... Não tem tamanho... O maior problema... É o nosso... Essa é a grande verdade... Se você tem um problema... Hoje... Com certeza... Ela é maior que o meu... Mas para mim... O meu problema... É maior que o seu... Eu queria que você... Ficasse de pés... Agora... Quero orar... Se você desejar... Caminhar conosco... Atrás daquela... Câmera lá... Nós temos uma sala... Alguém vai orar por você... Se você quer conhecer... Um pouco mais... A nosso respeito... Mas eu queria que você... Fechasse seus olhos... Feche seus olhos... Se você quererem... O que é que... O que é que o que a pesquisa... Amém... Obrigado.